Esta é a nova Estação Antártica Comandante Ferraz, a principal instalação de pesquisa do Brasil na ilha Rey George, na Antártida. Sua reinauguração no dia 15 de janeiro é o mais recente capítulo em uma história que envolve disputas econômicas e territoriais, preservação do meio ambiente e até mesmo incêndios. Mas por que, afinal, o Brasil gastou 8 anos e mais de 400 milhões de reais para construir uma estação de pesquisa científica em um dos locais mais inóspitos do planeta? Descoberto pelos russos, britânicos e norte-americanos no ano de 1820, o continente gelado foi objeto de disputas por território e riquezas naturais ao longo de toda a primeira metade do século 20. Com a assinatura do Tratado Antártico em 1959, em Washington, nos Estados Unidos, em plena Guerra Fria, as reivindicações territoriais foram, ao menos, congeladas. Nas décadas seguintes, as tensões geopolíticas não diminuíram, mas ficou estabelecido que nenhum recurso não renovável voltaria a ser explorado e a região seria usada apenas para fins pacíficos. O principal agente diplomático desse período foi a pesquisa científica. Qualquer país pode aderir ao tratado e ter direito a voto nas reuniões anuais, desde que possua um programa científico no continente. O Brasil, que assinou o tratado em 1975, está entre os 29 países com direito a voto. E é um dos 33 que trabalham na região. O trabalho de pesquisa na Antártica é completamente diferente do que a gente faz aqui no Brasil. Primeiro, que para você ir trabalhar lá, você planeja um ano trabalhar na Operação Antártica, que ela se concentra na maior parte no verão Antártico, que é de outubro de um ano a março do outro. Em volta da Antártica, no inverno, congela-se praticamente tudo. E a gente chega de navio lá. Então, no verão que a gente trabalha mais, ali na Península chega 22 de dezembro, que é o solstício de verão, você tem quase 24 horas de luz. Então, meia-noite é como se fosse 6 da tarde. Então, isso altera a sua fisiologia. O clima na Antártica, ele é muito dinâmico. Às vezes, 8 horas da manhã, ali na Península você tem céu azul. 9 da manhã está nevando. 11 horas tem vento de 100 km por hora. Então, ele muda muito rápido. Quando o dia está bom, você trabalha 10 horas, 12 horas por dia para aproveitar aquele tempo bom. Não é qualquer um que gosta e que se adapta àquele ambiente, não. Existe essa coisa do romantismo. Eu quero ir para a Antártica, vou ver pinguim, vai viajeleira. Como se fosse assim, estou indo para as férias. Aí chega lá e não é nada disso. Vai passar perrengue, passa frio, passa fome, às vezes. Dificuldade para subir os moos. Isso é o risco de vida o tempo todo lá. Em fevereiro de 2012, foi de uma sexta para um sábado, eu não vou esquecer. Eu recebi algumas informações, uns e-mails e o título do e-mail era assim, Ferraz em Chamas. Pode parecer que não, mas o maior perigo que a gente tem na Antártica é o incêndio. Porque você tem que usar aquecedores internos. Então, fica tudo muito seco. E apesar da água que existe lá, a água é congelada, né? A estação antiga foi paulatinamente construída. Eu já estava com mais de 64 containers quando deu fatídico ao incêndio. Logo após o incêndio, nós fomos requisitados para, olha, quais seriam as necessidades de uma nova estação? A nova estação é bem diferente. Ela é muito moderna. É um novo estilo de arquitetura e de engenharia para essas condições que a gente tem na Antártica. São dois pavimentos, mas ela é contínua. Ela tem controle de umidade para evitar essa questão de ficar tão seco. fogo, né? Todas as portas são um corta-fogo. Ela tem um sistema que ela veda completamente e o incêndio, ele fica restrito ali por duas horas. Então, ela é bem moderna e eu acho que ela vai ser agora um parâmetro para outros países também começarem a se espelhar para construir novas estações. A gente vai em outubro, novembro para lá e retorna mais ou menos em abril com centenas de quilos de algas. Você quer trabalhar com material genético de uma alga, por exemplo. Se você tem toda a estrutura para fazer trabalhos de bioquímica, biologia molecular, microbiologia na estação, você não tem que esperar todo esse tempo. O material não vai chegar degradado e você não precisa transportar todo esse material para o Brasil. Eu conheço várias outras estações de outros países da Penínsia do Antártico e a nossa é a maior, sem dúvida nenhuma. Eu poderia ficar lá e, teoricamente, desde a coleta do dado, a análise desse dado, até escrever o artigo e até submeter. Porque eu tenho 4G. Antigamente isso não era possível, porque não tinha laboratório para isso. Agora tem. Agora tem condição. Laboratórios de melhor do que de muita universidade. O Programa Antártico Brasileiro tem atividades em, basicamente, quatro tipos de plataformas. A própria Estação Antártica Comandante Ferraz, o navio polar Almirante Maximiano, acampamentos e, finalmente, o módulo Criosfera 1, que é o Laboratório Científico Avançado, ao sul de Ferraz, a 2.500 quilômetros. Nós temos, atualmente, 19 projetos com linhas diferentes. Minha linha de pesquisa prioritária principal é a micologia, o estudo dos fungos. Diferentes amostras, começamos com solos, diferentes solos lá da região, para isolar os fungos, para fazer um catálogo da diversidade desses fungos presentes lá. E, também, utilizar esses fungos em processos biotecnológicos, que seria bioprospecção de substâncias bioativas, de novos antibióticos. Nosso principal ponto com as algas da Antártica é, sim, conseguir estudar a biodiversidade e estudar a bioprospecção. Tirar da alga algumas substâncias com atividade biológica. E nós temos uma outra área, que é uma área de aplicação. Nós temos grupos de pesquisa, em São Paulo, no Rio de Janeiro, trabalhando com doenças negligenciadas. Doença de Chagas, Leishmania. Sou professor de Botânica, isso já causa um certo espanto, porque as pessoas pensam na Antártica como um lugar muito distante, uma pedra de gelo flutuante lá no Polo Sul, como um lugar deserto. E não é bem assim. Nós temos vegetação na Antártica, tem muita planta na Antártica. Então, estamos descobrindo que a diversidade da Antártica é até maior do que a gente imaginava. Então, nós estamos fazendo levantamentos do que existe já no ar, do que existe no solo, na neve, na água, como banco de DNA. E estamos catalogando tudo isso. E isso está conectado com a conservação também, porque se você não sabe que espécies que existem na Antártica, você não tem como saber o que você vai preservar ou não. Lá tudo pode acontecer. Eu nunca imaginei que trabalhando com músico na Antártica, eu descobri uma doença que poderia atacar nossa soja. O sistema ambiental da América do Sul é fortemente influenciado pelas massas oceânicas do Atlântico, do Pacífico e da Antártica. E quando eu falo, e eu repito essa frase, é a primeira reação de surpresa, eu acho que estou inventando, mas não. A Antártica é tão importante quanto a Amazônia para o sistema climático brasileiro. Na Antártica, cerca de 4% do volume de gelo está derretendo. Só que a Antártica é 90% do gelo do planeta. Se todo o gelo da Antártica fosse trazido para o território nacional, nós temos quase 3km de gelo, cobrindo todo o Brasil. Claro, já está contribuindo para o aumento do nível do mar. A grande questão é saber, hoje em dia, se parte da Antártica é ou não estável dinamicamente a um aquecimento de 4, 5 graus. A biodiversidade microbiana, que é a minha linha de trabalho na Antártica, é altíssima. Essa biodiversidade pode gerar vários bioprodutos. Então, se o Brasil ajuda nisso a mostrar a importância da Antártica e preservar a Antártica, ele coloca-se numa agenda positiva de preservação ambiental também. Vamos imaginar, 10% do planeta, a gente vai decidir que ali vai ser dedicado à paz e à ciência. Isso é a Antártica. 10% do planeta, com as maiores reservas e o grande potencial biotecnológico, não pertence a ninguém. E o Brasil é um dos gerentes dessa região, um dos gerentes desse Éden, desse paraíso. Nós não podemos abrir mão disso, na minha opinião. Se a gente quer que esses 10% continuem sendo 10% dedicados à paz e à ciência, então a gente tem que dizer, olha, queremos isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.